Ô Dendê, Dendê Maré Ô Dendê, Dendê Maré Esse é o Totonho de Maré Foi um grande jogador Ao dar balanço branco Como o Totonho balançou Ô Dendê, Dendê Maré 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 Maiana prepara o peixe Vê que a dor se suar Ô Dendê, Dendê Maré Dendê não pode faltar Ô Dendê, Dendê Maré Ô Dendê, Dendê Maré Ô Dendê, Dendê Maré Ô Dendê, Dendê Maré